Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vou falar aqui como se resgatar uns itens grátis aí rapaz, olha, 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 grátis, o que você acha, pegar uns itenzinhos grátis? Seguinte, na Twitch, tá, assistindo a live na Twitch, então no meu caso, minha conta lá, ela tá vinculada lá com os drops da Twitch, o que você vai fazer? Você vai assistir minha live, geralmente a live, gente, faz de segunda a sexta, das 18 horas até as 23 horas, beleza? A cada 45 minutinhos você vai ganhar um desses drops aqui, tá, então você tem aqui, acho que é um glifo, vai ter tipo um bonequinho lá, um posterzinho do, acho que é do Carl, se não me engano, você vai ter um pacote de relíquias e também uma forminha, tá, pra isso, tá, gente, você tem que fazer o que, ó, linkar o seu wireframe na conta da Twitch, tá, e você vai ter que fazer o que? assistir por 45 minutinhos, tá, e você vai, como funciona? Lá no chatzinho, vai, assim, você vincular a sua conta, vai aparecer uma barrinha, enchendo, 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 aí encheu, você clica lá, você vai acertar o índice, você recebe a sua conta, e aí sim vai, então, quer dizer, em 4 horas, máximo, 4 horas, você recebe tudo aí, bonitinho, o que você tem que fazer? eu tô aqui na minha continha, tá vendo aqui, ó, na minha conta vai ser a zero, em cima vai aparecer o seu, o seu nome, né, babyteno, tá, no meu caso, né, você passa o mouse lá e vai ter vincular a conta na Twitch, você clica aqui, você vai cair nessa página aqui, tá, e aí você é bem simples, você vincula a conta, bonitinho, você vai ter que ir lá na Twitch, se eu me engano, e aceitar lá, né, aceitar vincular a conta, tá, bonitinho, e basicamente isso é isso, clica aqui, vincular, corre lá na sua continha, lá na Twitch, esse acertinho vinculado, assiste a nossa livezinhas aí, pra você ir dropando esse recurso aqui, beleza? Bom, também temos, gente, tá, na nossa live lá, se quiser, porque eu vejo o pessoal tem dificuldade, achar amizade, achar um pouquinho pra ajudar juntos, tá, então a gente tem o Discord, e você é disponível o link do Discord na live, pra quem quiser trocar ideia com o pessoal, jogar, montar um tapetezinho, né, fica até mais fácil pra achar, fazer umas amizades aí, beleza? Beleza? Então, vídeo curtinho, então eu espero você aqui na Twitch, tá, a partir das 6 horas, então nesse momento que eu tô postando o vídeo, eu estou online lá, tá, e eu acho que amanhã, que é o sábado, amanhã, sábado, sábado, amanhã eu faço uma live um pouco mais longa, então eu começo um pouco mais cedo, amanhã, acho que eu começo a live depois do almoço, uma da tarde, mais ou menos, pra dar tempo pro pessoal aí, pegar todos os tipos de recompensa, beleza? Então, simplesinho, assistiu a live, a cada 45 minutos você recebe um item gratuitamente, é, é, é fácil, quando é grátis, né? Falou, gente, então, vem pra nossa live aqui, eu espero, aqui embaixo no, no vídeo, no descritivo, tem os links das lives, tá, gente? Porque eu faço live na The Live, na Trovo e na Twitch simultaneamente, mas esses drops aqui são só pela Twitch, falou? Deixa o like no vídeo e espero você aqui, pra pegar os itens de graça, falou? Deixa o like no vídeo, tchau, deixa o like no vídeo também, não esquece não, e chamar um amigo também, tchau!